Sérgio do Japão, vamos lá! Nós estamos num restaurante onde tem pasta, arroz, enfim, comida normal. A diferença é que mais importante do que essa comida normal feita para nós, humanos, tem um cardápio exclusivo para cachorros. Pois é, é o Dog Café. Esse é o senhor Matsumura, Matsumura-san, que é o gerente aqui do restaurante para os cães. Essa ideia apareceu como? Já existia. É muito comum ter restaurante para cachorro em Tóquio? Sim, há 4, 5 anos atrás do restaurante para cachorro em Tóquio do restaurante para cachorro. É muito comum ter restaurante para cachorro em Tóquio. É muito comum ter restaurante para cachorro em Tóquio. Tem um outro lugar que as pessoas passam por cachorro em Tóquio. Mas, né, uma pessoa passam por cachorro em Tóquio. O que são os pratos para os cachorros? O que são os cachorros? Como é ter cachorro em Tóquio? Tem muito espaço para cachorro aqui? Ou vocês precisam vir em uma área como essa para o cachorro se sentir mais livre? Vocês vão muito a restaurantes que servem cachorros? E que tipo de comida esses restaurantes têm? Já estou 1 ano 1ヶ月ですから外に出るのが慣れてきたので 今回レストラン入るのは初めてなんですね ですけどもトレーナーさんにずっとトレーニングを受けてきましたので 今回レストラン入るのは初めてなんですね ですけどもトレーナーさんにずっとトレーニングを受けてきましたので 一応ポニョンはこういうところへのしつけは済んでます Qual é o prato preferido aqui dos cachorros? そうですね 今一番人気なのがこれのトリムネ肉とキャベツのポシェム これのMLがあるんですけど これワンちゃんの体重に合わせて そうですね MサイズとLサイズをご用意させていただいてますので 特にうちのお客さんのワンちゃんは 本当にちっちゃいワンちゃんが多いんですよね トイプードルとかチュアワとか それの小型犬が多いので 生犬用でちっちゃいワンちゃんたちに 適した分量とカロリーのものが一番出るので やっぱりこのMサイズがよく出てますね parabéns pelo trabalho que você fez どうもありがとう